Alô? Por favor, me ajuda. O que tá acontecendo? Eles tomaram conta da minha casa, documento. Mas eles quem? Liga pro 190... Tem que ligar pra polícia, bombeiro, mas tá tudo ocupado. Mas você tem que me dizer onde você tá pra mim poder te ajudar, pô. Meu Deus, eles passaram pela porta, o que eu faço? Ai meu Deus, o que eu posso fazer? Estão aqui dentro, são três, quatro e cinco. Passa o endereço. Tem que chamar a polícia. Mas calma, calma, o que que tá... Calma. Gente do céu, que nojo que eu tenho de rádio. Ah, vai escatar. Mas você é filha da mãe mesmo. Sacanagem mesmo, né? Tchau. Tchau, tchau.